Aí galera, vou mostrar para vocês o projeto da Road King 2013 finalizado. Enfim, o cliente pediu as bag estendidas e o paralama estendido. Como eu falo para vocês, esse paralama nosso é uma capa que você sobrepõe em cima do original e não mexe em nada da moto. Enfim, ele pediu para a gente colocar as lanternas originais. A gente repôs no local, no mesmo exato local que ele pediu. Mas enfim, o projeto é isso aí, vocês podem conferir. Mostrar para vocês a parte interna dos bag. A gente faz todo esse acabamento de pintura interna. A gente faz essa porração também, que fica maravilhoso. Porque como é de fibra, a gente faz todo esse acabamento. Relenta, galera! Relenta, galera!